Qual que é o vídeo de hoje, Felipe? Hoje é... é dois toques. Dois toques. Quais são os amiguinhos que vão participar do vídeo com você aí hoje? João Pedro, Gabriel e Sorriso. Sorrisinho aqui, ó. Gabriel, Gabriel, você vai no gol, depois na hora que você for chutar, alguém vai no gol pra você. Pode ser? Você vai ganhar esse desafio hoje, Felipe. Você acha que você vai ganhar esse desafio? O que eu chamo a Aranjo e sorriso? Olha ele! Ele foi assim, ó. Você vai fazer gol aqui hoje, Felipe? Hoje eu vou fazer muito gol. Ó, então vamos começar... Opa! Eu vi a caneta aí, hein? Eu vi, hein? Ó, vamos começar então? Ó, Sorriso começa? Você quer começar? Deixa eu começar aí, depois... Ó, vai com cinco chances pro Felipe. Ó, daqui, ó. Você vai jogar daqui, ó. Desafio, Felipe. Bateu, nossa, cara! Quase, hein, Felipe Toys? Quase, hein? Felipe, você acha que você vai conseguir fazer os gols aqui de um toque aqui, Felipe Toys? Certo que você vai conseguir? Tá feliz, Felipe Toys? É, galera. Tamo aqui, ó. João Pedro, Sorriso. Nossa amiga lá, o Gabriel. Agora... Bateu, gol! Agora tem mais três chances, hein, Felipe? Partiu o Felipe. Bateu! Vixe, aí voltou pra trás. Tem mais quatro. Mais duas. Mais duas chances, vai. Felipe, já fez um gol, hein? Partiu o Felipe Toys. Tôs, bateu, gol! A gente jogou. Brasil! Tem mais uma lá ainda, Felipe. Tem mais uma lá ainda. Agora. Partiu o Felipe, bato. Aí já errou, já, já errou. Mas, ó, fez dois gols, Felipe Toys. Fez dois gols, Felipe Toys. Aí, tá feliz, Felipe Toys. Eu tentei fazer um gol de estrava. É. Ó, com a manhã que é boa, pra vocês, senão vocês machucam aqui na folha aqui, ó. Tá bom? Dominou! Bateu! Acabou errando o chute, mas teve bom. Ó, cara, quase você machucou aí, hein, cara? Você não ficou com medo de machucar, não? Não, eu não morri. Você acha que ele vai conseguir fazer um gol aí? Acho que vai, hein? Quer mandar um salve aí pra alguém aí? Salve pro Michael. Salve pro Michael. É isso aí. Porque eu mandei o salve pro Flavinho do Grau. Eu mandei o salve aí. É isso aí. Flavinho do Grau tem canal? Não. Beleza. É, pelo nome Flavinho do Grau, eu pensei que era canal. É, o Felipe Toys tá aqui, ó, meditando um pouco na vida. Dominou Sorriso! Agora, terceira chance e Sorriso bateu! Ficou fácil pro goleiro? Nossa, que chaleirinha! Golaça, hein! Que golaço, cara! Golaço! Foi a última? Falta mais uma? Mais uma, mais uma. Agora, Sorriso bateu! Ele fez um, você fez dois. Por enquanto, você tá na frente, Felipe Toys. E agora, ó, agora é o nosso parceiro aqui, ó. Você é canhoto ou não era canhoto? Então, você tem que ver seus lados aí. Eu tô com mais gol do que ele? Você tá com mais gol do que ele, Felipe Toys? Por enquanto, Felipe Toys tá ganhando. E aí, se fazer três, aí eu vou desistir do gol. É, você vai desistir, né, Felipe? Jogou, volta. Jogou errado, volta. Agora. Dominou! Agora. Dominou! Bateu! Errou! Acabou pegando de direita, não é a perna boa dele. Lembrando que ele é canhotinha. E sem fazer, vai ter que chutar um pouquinho fora. Se eu saibar, vai chutar um pouquinho fora. Dominou, bateu! Foi gol? Tava olhando a câmera. Eu acho que por enquanto é o seu juiz, e agora? Por enquanto é o seu juiz, Felipe Toys. Você gostou do golaço que o Sorriso marcou aí? Você achou que foi golaço? Gostei. Fez igual o Bolívio era criança, fez chadeira. Chaleira, né, Felipe? É isso aí, cara. Gostei desse golaço aí também. É, vamos agora pra última. Depois vai ter produtor também. Vai ter produtor aí. Vou ensinar pra vocês como é que eu jogo dois toques aí. Eu que sou manjo. Nossa, cara! O cara dominou no peito. Deu aquela chapada na bola, pegando meio de cano de pé assim, cara. Quase que foi gol, mas infelizmente não foi gol. Acabou perdendo. É a última agora, né? É, o cara tem mais a chance que voltou o mar dele lá. Ele não fez nem um gol por enquanto, cara. Infelizmente. Eu acho que você vai ser o campeão, mas ainda tem um papo ainda. Você acha que o papo vai conseguir vencer você? Ó, que dominada no peito, hein? Que dominada no peito que deu pra eles toques. Mas eu tenho que pegar. Tem que pegar, né? Concentrou, bateu! Errou o chute. Nossa! Galera, produtor, e agora eu sou de risalho. Felipe toques falando aqui, ó. Faz isso por enquanto, né? Que chato! Opa! Brasil! Errou já no domínio. Dominou. Já perdeu o domínio de novo. Ele já perdeu duas, falta três, hein? Agora ele tá dormindo ali esperando um chute. Dominou, bateu no queixo! É, cara. Vou bater no queixo dele. Agora, hein? Dominou, bateu. Errou o chute. Dominou, agora dominou. Dominou, cara. Caiu, 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 caiu. Não, dá uma chance pro cara aí. Dá uma chance pro cara. O cara merece mais uma chance. Todo mundo merece mais uma segunda chance nessa vida. Uma terceira, uma... Ó. Cara, só foi falar. O cara mandou. Qual é a bola lá na casa da mulher? La da vizinha lá, ó. Lá da casa lá. Agora, ó. O próximo vídeo vai ser dois, dois, hein? Dois contra dois. Tchau.